O que foi? Só um chiquinho Meu Deus, por favor O que faremos com ele? Ninguém Parece que temos um vazamento do que fugir O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade Parece que a válvula falhou Tá bom, vamos fechar Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque Certo, deixa O que é aquilo? Acho que tem alguém por aí O que é aquilo? Meus olhos Me ajudem Tenha cuidado Tem uma vez As vezes Não vai Não vai Não vai Vamos lá! Vamos lá! Mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tem uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não tem como entrar por ali sem ser vista. Tem que ter outra entrada. Tomando baixo! Não atire. Não sou seu inimigo. Quem são vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu diria aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Não dá pra puxar aquilo pra baixo ainda. Não tem medo. Não tem medo. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso, não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Descobrida Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.